Olá pessoal, tudo bem? Vamos tratar aqui de um assunto muito legal, tá? Às vezes aparece no Enem, tá ok? Como às vezes aparece, às vezes não aparece, independente do Enem, vamos pensar no seguinte, conteúdo para vocês aí, para a vida de vocês, tá? Para a gente poder sempre conhecer um pouquinho a mais de nós, do universo, que legal, né cara? E aí, tá, a gente vai tratar um pouquinho aqui de gravitação. Meu, e é um assunto que sempre atraiu muito a galera, por quê? Desde o passado, desde os nossos antepassados, a ideia de entender o que acontece sobre a gente, né? Quando você olhava para o céu e falava assim, cara, o que são as estrelas? Ora, algumas conjecturas surgiram, do tipo dizer, ora, os deuses jogam um manto escuro para o que o ser humano tem à noite. Como esse manto tem furinhos, então esses furinhos são o que nós vamos chamar de estrelas, tá? Não cola hoje essa ideia, né galera? Não cola essa ideia, tá? As estrelas estão muito longe? Estão muito longe da gente, não é verdade? Ah, tem a Terra, tem a nuvem, depois a estrela? Pode ter estrela antes da nuvem? Não existe, né galera? As estrelas estão muito além do nosso sistema solar. A única estrela que está no nosso sistema solar, vocês conhecem, chama-se Sol, beleza? Ora, que legal, você vai ter o seguinte comigo, aqui ó, coloquei uma linhazinha do tempo com vocês. Ora, para quê? Para a gente entender de onde que vem todo esse percurso histórico de entendimento, né? Partindo lá da filosofia. Quando você fala o seguinte, Pitolomeu, cara, Pitolomeu, primeiro carinha ali ó, de 90 a 168, depois de Cristo, ou seja, cara, a gente está falando de muito tempo atrás. Pitolomeu, né, vem trabalhando a ideia de quê? Fala assim, ora, poxa, eu olho para o céu e vejo que a lua passa. Eu olho para o céu e vejo a estrela passar. Eu olho para o céu e o sol passa. Eu vejo que tudo gira em torno da Terra. Por quê? Porque no dia seguinte acontece tudo de novo. Então a Terra deve estar parada no centro do Universo e todo o Universo girando em torno da gente. Cara, ele está errado? Não. O que acontece é que existe sim uma falha nesse raciocínio, que é a questão do quê? Ora, ele fez a análise apenas pelo referencial dele e no referencial dele ele está certo, tá? Eu estou parado, eu como referencial vejo tudo girar em torno de mim. Legal, tudo bem, tá? É uma forma de analisar o Universo. Não é a única, não é a mais perfeita, mas é uma forma de você avaliar o Universo. Ó, e essa ideia foi por tanto tempo válida, que a igreja gostou da ideia, absorveu essa ideia, transformou isso num dogma, que quando surgiram outras hipóteses, trazidas por quem? Trazidas ali por Copérnico. Olha só, Nicolau Copérnico de 1473 a 1543. Por Jordano Bruno, defendido por Jordano Bruno, segundo lá, 1548 a 1600. Aliás, 1600 por quê? Porque teve a vida interrompida, foi posto na fogueira, virou churrasquinho. Coitado, por quê? Por defender uma ideia que Copérnico, ele e Galileu Galilei, aí ó, de 1564 a 1642, defendiam a ideia do heliocentrismo, o Sol no centro do Universo. Cara, poxa, pra igreja isso foi um chute lá. Por quê? Porque, cara, você está falando que a Terra sai do centro do Universo? A Terra, que tem o Papa, o representante de Deus na Terra, você vai tirar a Terra do centro, do personagem principal pra coadjuvante? Então a Terra agora, ela gira em torno do Sol? Nossa, velho, pô, deu mó treta, deu mó treta. Quer dizer, Jordano Bruno, oi, falaram pra ele o quê, ô mano? Você vai continuar defendendo essa ideia? Pô, então você vai virar churrasco, tá? Colocaram ele na fogueira. Ora, Galileu, chegaram pra ele e falaram, tu vai defender essa ideia? Se você defender essa ideia, você vai morrer. Não, mano, calma, calma, tá? Diz a lenda que ele subiu num púlpito, né? E no palanque lá, desmentiu suas ideias, tá? Mas continuou fervorosamente trabalhando a mecânica celeste ali, o desenvolvimento do movimento dos astros, tá? Mas em prisão domiciliar, porque não morreu, mas continuou podendo trabalhar e desenvolver sua ciência, tá certo? Nicolau Copérnico não sofreu muito porque ele vivia onde hoje é chamado de Polônia e os braços da Inquisição não atingiam a Polônia, beleza? Ora, mas cara, é uma evolução. Você sai lá de Ptolomeu, geocentrismo, terra no centro do universo, e passa pro heliocentrismo, sol no centro, que na verdade não é bem centro, tá ok? Quando então aparece no cenário aí o Tico Brahe, tá? De 1546 a 1601, Tico Brahe que era astrônomo da corte dinamarquesa, tá ok? E lá ele conseguiu aí desenvolver muitas tabelas com os posicionamentos dos astros. Mas essas tabelas tinham muitas informações das quais ele não conseguia ali tirar uma conclusão. Conclusão, é aí que aparece no cenário Johannes Kepler. Kepler, meu velho, de 1571 a 1630, foi trabalhar com Tico Brahe. Coitado, esse cara, meu velho, se fudeu, certo? Na vida, por quê? Porque, meu, o que aconteceu com ele? Tinha uma família, e a família foi viajar para Dinamarca, morreu todo mundo, tuberculose. A época era horrível, ok? E aí, o que acontece? Sobrou ele, coitado. E ele foi trabalhar lá com Tico Brahe e, analisando as tabelas de Tico Brahe, ok? Ele chegou a três conclusões, que é o que nós vamos estabelecer agora. As chamadas leis de Kepler, tá? Essas leis, moçada, são as bases da mecânica celeste. As bases do movimento dos astros no céu, ok? Ora, primeira lei, bem simples, só que óbvio. Foi Kepler que trouxe à tona isso, mediante observação das tabelas de Tico Brahe, tá? Ora, o que diz a primeira lei? Todos os planetas giram em torno do Sol. Todos os planetas. Planetas, estamos falando dos planetas. Inclusive, para o cinturão de asteroides, sim. Todos os planetas, cinturão de asteroides, giram em torno do Sol, do nosso Sol. Sol, em órbitas elípticas, com o Sol ocupando apenas um foco da elipse. Então, a elipse não tem centro, tá? Elipse tem foco. Ah, mas tem dois focos e o outro foco? Não tem nada no outro foco. Um foco está o Sol, então está vendo que o Sol está deslocado do centro da elipse. Onde está o Sol? O Sol está colocado em um foco. Ah, e no outro foco? Não tem nada. E o planeta? Coloquei a planetinha, a Terra. A Terra girando em um formato de elipse em torno do Sol. Simples, direto, básico, só isso. Então, primeira lei. Todos os planetas giram em órbitas elípticas. Que beleza. O que a gente pode concluir dessa primeira lei é o seguinte. Ora, quando a Terra está o mais afastado, ou quando o planeta está mais afastado do Sol, no chamado afélio, afastado do hélio, Sol, hélios, Sol. Então, afastado do hélio, afastado do Sol, é a velocidade mínima. No processo de aproximação do Sol, ele acelera, movimento acelerado. Quando está no ponto mais perto do hélio, perto do Sol, peri-hélio, então a velocidade é máxima. Ok? Então, ele vai nesse processo, acelera, freia, acelera, freia, acelera, freia. E os pontos médios ali, chamados de equinócios, são os dois dias do ano, onde você vai ter o quê? O tempo do dia igual ao tempo da noite. Doze horas para dia, doze horas para noite. Então, equinócio de primavera e equinócio de outono. Jóia? Legal, moçada? Então, tudo aí. Tá? Na geografia, você já viu ali por que nós temos as estações do ano, não é? As estações são devidas ao quê? A inclinação do eixo terrestre em relação ao plano da órbita, plano da órbita terrestre. Tá bom? Legal? Qualquer dúvida, depois a gente bate um papo. Mas, ó, moçada, tá ali, tá? Ó, lei das órbitas. Primeira lei. Segunda lei de Kepler, tá? Diz a respeito do quê? Cara, uma observação, uma conclusão que ele chegou pelas tabelas de Ticobrach. Que o raio vetor que une um planeta ao Sol varre áreas iguais em tempos iguais. Varrer, passar por. Então, cara, o planeta passa por uma área, tá? E essa área que ele passou no intervalo de tempo, tá? Se eu analisar em outro momento, nesse outro momento eu medir o mesmo intervalo de tempo, você fala assim, ah, fica, Paulo, aqui, ó, correspondente, ali, a meia estação de ano. Ah, passou ali, por exemplo, dois meses. Não meia estação, mas dois meses. Passaram esses dois meses. Em dois meses a Terra varreu aquela área, passou por aquela área. Se eu analisar em outro momento e também estudar por um intervalo de tempo de dois meses, vai dar a mesma área. Tá lá. Então, em tempos iguais eu vou ter áreas iguais. Belezinha? Em tempos iguais, áreas iguais. Se você quiser aproximar isso para um triângulo para poder fazer uma correlação, você pode falar o quê? Poxa, cara, por que que teriam áreas iguais? Ô, cara, esse primeiro triângulo aqui, ele é mais alto, maior altura, só que tem menor base. O outro triângulo tem menor altura, mas tem maior base. Ah, então um compensa o outro. Ah, então áreas iguais em tempos iguais. Fechou? Beleza? Ah, só isso. Segunda lei. Tá? Agora, terceira lei. Ah, e o auge aí com a terceira lei, porque é muito aplicado esse vestibular, diz o quê? A razão entre o período de translação ao quadrado, o que é o período de translação? O tempo que um corpo leva para girar, para dar uma volta em torno do outro corpo. A Terra tem um período de translação de 365 dias, ou um ano. Você pode trabalhar um ano ou 365 dias. Às vezes, para as contas, o ano é mais fácil. Então, um ano, tá certo? Então, um ao quadrado, período de translação ao quadrado, tempo que o planeta leva para girar em torno do Sol. Então, razão entre o período de translação ao quadrado e o raio médio orbital ao cubo. O que é o raio médio orbital? Raio médio orbital, sabe? Você está falando de uma elipse. O raio médio orbital corresponde ao seu semieixo maior. Tá? Então, se você pegar o comprimento lá maior da elipse, né, o eixo maior da elipse, metade do eixo maior da elipse corresponde ao raio médio orbital. Então, a razão entre o período de translação ao quadrado e o raio médio orbital é uma constante. Só que é uma constante válida para quem? Para todos os corpos que giram em torno de um centro comum, de um foco comum. Então, no caso, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão. Todos esses planetas giram em torno de quem? Giram em torno do Sol. Então, para todos esses planetas, T ao quadrado dividido por R³ é uma constante. Ó, então por isso que eu posso igualar, por isso que eu coloquei aqui embaixo, ó lá. T ao quadrado sobre R³ de Mercúrio é igual a T ao quadrado sobre R³ de Vênus, que é igual a T ao quadrado sobre R³ da Terra, que é igual a T ao quadrado sobre R³ de Marte, que é igual a T ao quadrado sobre R³ de Júpiter, que é igual a T ao quadrado sobre R³ de Saturno, de Urano, de Plutão, beleza? De Netuno, Plutão, beleza? Então, cara, por quê? Porque todos esses astros giram em torno do mesmo centro. Agora, cuidado! T ao quadrado sobre R³ da Terra não vai ser igual a T ao quadrado sobre R³ da Lua da Terra. Por quê? Ó, a Terra gira. A translação da Lua é em torno da Terra, beleza? Não em torno do Sol. O sistema gira em torno do Sol, mas a T ao quadrado sobre R³ da Lua eu poderia igualar a quem? A T ao quadrado sobre R³? Meu, porque eu translado em torno da Terra, do centro da Terra. Entenderam? Centro comum. Então, lá. T ao quadrado sobre R³ é uma constante válida para todos os corpos que orbitam em torno do mesmo centro ou foco. Beleza? E aí, moçada, nós temos as três leis de Kepler que vão ajudar a Newton a estabelecer a gravitação universal. Nos vemos na próxima aula para a gente falar disso aí. Beleza? Até já! Beleza?